e olha conseguimos subir mais um pouco aqui no alto dessa serra mostrar para vocês é muito lindo a visão aqui é muito incrível estamos nessa região aqui terra prometida essa aqui é a região terra prometida estamos aqui da serra do vaniel e aqui é o final da serra leão de aquela castanha mas estamos mostrando aí para vocês então quero abraçar a todos que deus abençoe a todos